Olá pessoal, bem vindos ao canal do L2 Plates Brasil. Eu estou aqui numa aula, assistam um pedacinho dela. Parou meninas? Agora vamos deixar o braço aqui para frente, pode deixar em cima da coxa mesmo. Agora esse exercício é para soltar um pouco o pescoço, a gente também vai fortalecer o ombro, tá? Então é importante, como a gente vai subir o braço, não basta só pensar que o braço precisa levantar, a gente precisa fazer força do ombro para baixo. Então todo mundo força os ombros para baixo e agora sim levanta os braços para o alto. E volta devagarzinho tocando a mão de volta no joelho, tá? Percebam que quando eu subo o meu braço, ele fica um pouco aberto, mais ou menos numa letra V. É mais confortável para o ombro ficar assim, tá? Então, Carol, não precisa juntar tanto os braços. E a Thaís quer deixar o cotovelo mais esticadinho, Thaís. Estica a Thaís mesmo. Isso, e volta. Isso. Afunda os ombros longe da orelha, levantando o braço. E volta. Mais uma. Afunda os ombros primeiro, levanta os braços. Estica esse cotovelo, Thaís. E a última vez, afunda os ombros. Ficó aí em cima. Fica. Lá no alto, tá? Vai lá. Daqui de cima, a gente vai descer os braços pela lateral. Toca a pontinha dos dedos no chão. E volta lá para frente. Ó, ele sobe aberto na letra V. Abre pelo lado. Toca o chão com a pontinha do dedo. E subiu três. Alcança longe com os braços. E subiu quatro. E subiu cinco. Vamos até o oito. Seis. E sete. E oito. Toca a mão no chão e ficou. Aqui. Alcança longe esses braços. Só a pontinha do dedo da mão toca. Vamos crescer mais ainda o crespoço para o alto. Afunda mais ainda os ombros para o chão. E fazer o sentido contrário do giro. Começa a levantar os braços. Desce pela frente. E de novo. Solta o ar. Levantando os braços. Voltou. E três. Vamos até o oito. E quatro. Quatro. E cinco. E seis. E sete. E a última. Aí. Agora relaxa o braço mesmo. Pode relaxar um pouquinho a coluna se quiser. Só para soltar um pouco. Relaxa a cabeça para um lado e para o outro. Como se a orelha quisesse encostar o ombro. Cuidado que não é o ombro que vai não, tá? Só a cabeça. Bem soltinho. Agora para frente e para trás. Tá? E vamos começar pequenininho, ó. O movimento de giro com a cabeça. Ele é bem pequeno mesmo. E à medida que vocês puderem, vão aumentando o tamanho desse giro. O máximo que vocês conseguirem, tá? Sem machucar, sem causar desconforto. Tem que ser agradável. Mas é importante começar pequenininho e aí ir progredindo. Vamos inverter o sentido. Então, inverter o sentido. O movimento também é pequenininho. E aumenta na medida que vocês podem. O ombro tá solto. Os braços tão pesados. Ae, parou a cabeça. Já mandou a perna esquerda pra trás. Pra fazer o marmite. Então, a gente já moveu a coluna pra frente. Já moveu pra trás. Agora, a falta é mover pros lados, tá bom? Então, vamos tocar de novo a pontinha dos dedos e das mãos no chão. E ficar com esse pescoço longo. Isso. A perna esquerda de vocês que estão pra trás. Então, vamos levantar o braço direito. E espreguiça. Isso. A mão tá no chão. Balancinhos. E foi? Balança um. Balança dois. E três. Até oito. Quatro. Cinco. Olha pra frente, Thaís. Seis. E sete. E a última. Fica lá. Fica. Apoia com a mão na mão esquerda no chão. Empurra o chão com essa mão. Espreguiça mais a costela pro teto. Estica o cotovelo, Thaís. E volta devagar. Ae. Levanta os braços assim. Vamos trocar as pernas sem pôr a mão no chão. Trocou. Pá. Isso. E agora pode colocar a mão no chão. Aperta bem a banda do bumbum direito contra o chão. Que é ele que quer escapar. Certo? Vai lá cá. Aperta bem a pontinha dos dedos da mão no chão. Vamos levantar o braço esquerdo. Espreguiçar lá pro lado direito de vocês. E balancinho. Um. Dois. Três. Quatro. Estique o cotovelo, Thaís. Seis. Isso. Sete. Ficou no oito. Fica. Apoia a palma da mão todinha no chão. Abre mais a costela pro teto. E volta devagar. Ae. A mão tá no alto. Isso. Vamos todo mundo, ó. Junto comigo. Pra esse lado, ó. Aqui. E já chegou no quadrículo. Isso. Toca a ponta dos dedos dos pés no chão. Tocou os dedos no chão. Devagarzinho. A gente vai mandando o bumbum pro calcanhar. Vai. Agora vai tirando o joelho do chão. Ó. Se empurrando pra trás ainda. E foi pro V. Isso. Caminhou com as mãos até os pés. Monta a coluna devagar. Isso. Vira de frente pro celular de vocês. Vira de costas pra onde você está, mão de frente. Enrola a coluna pela cabeça. Até conseguir apoiar no chão. Quem precisar, dobra os joelhos. Cabe com as mãos lá pra frente. Foi pro V. Empina o bumbum pro teto. Isso. Empina o bumbum pro teto. E afunda os calcacais pro chão. Olhe os ombros longe da orelha. E apoiar os joelhos devagarzinho. Pode ir no seu trombone pro chão. Fica no padrão do pedido. Pode apoiar o peito do pé agora no tratando de vocês. E nessa posição a gente já vai fazer gato cavado. Empina o bumbum pro chão. Arredonda a coluna. Gato arrepiado. Empina o bumbum. Abre o peito. Pra frente e pro teto. Só mais três. Empina o chão. Arredonda a coluna. Gato arrepiado. Guarda o coração nas costas. Abre as costas pro teto. Empina o bumbum. E abre o peito. Pra frente e pro teto. Fica um pouquinho. Isso, meninas. E repete. Só mais uma. Arredondou. Espreguiçou. Isso. E já apoia o bom. Não é a posição da criança não, hein? Já apoia o antebraço lá no tratando de vocês. Quem precisar, olha, tá? A gente vai fazer protração e retração de escápula. Então, joga o peso do corpo lá no antebraço. Junta as escápulas atrás. Empuxa o antebraço e abre as escápulas pro teto. Tá? Só isso. Retração e protração de escápula. E nessa posição, vamos recolher bem o queixo, fazendo uma papadinha. Isso. Aê! Cinco. Quatro. Três. Dois. E a última. Empurra o chão e fica assim. Empurrou o chão e ficou. Empurra mais, Carol. Mais, Neide. Mais, Thaís. Agora, volta a apoiar a mão direita. Apoia a mão esquerda. Pé direito. Foi lá pra trás na prancha. Esticou. Pé na esquerda. Foi lá pra trás na prancha. Segura o xixi. Segura a barriga. Fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Excelente, menina. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Voltou com elegância. Um joelho depois do outro. Posição da criança. Um pouquinho. Voltou a apoiar os antebraços. Que agora a prancha é com o antebraço apoiado. Empurra o chão no antebraço, meninas. Recorre o queixo lá no peito. Faz aquela papadinha. Lançou a perna direita pra trás. Fica aí com a perna direita. Segura o xixi. Manda a perna esquerda pra trás. Descendo um pouquinho o bumbum de vocês. Isso. Isso. E dez. Nove. Empurra o chão. Oito. Cresta a almeia. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Voltou devagar. Posição da criança. Já vão escorregando. Cabeça pra esse lado mesmo. Vocês vão deitar de lado. Tudo bem, gente? Doeu a coluna pra fazer alguma coisa? Tudo bem, Carol? Dá um joinha aí se estiver tudo bem, meninas. Tá. Beleza. Então, ó. Puxa mais, Thais. A coxa do peito. Traz mais. Traz mesmo. Isso. A mão fica aqui, tá? Do chão, perto da barriga. Beleza. Então, ó. Cresce o bumbum de cima lá pra longe. Bora. Vocês vão criar um bumbum pequenininho na cintura. Tá? Essa energia de crescer o bumbum de cima tem que ficar o exercício inteiro. Agora, todo mundo, dorso e flexão do pé. Cresce com o alcanhar lá pra frente. Mais, Carol, você. Aí. E agora, a gente vai empurrar o chão com a perna de baixo. E a gente vai levantando a perna de cima, ó. Cachorro, faz um xixi no poste. Fica aí. Empurra o chão mesmo com essa perna de baixo. Com a coxa, com a perna e com o pé. E tenta abrir mais ainda de cima. É assim que tem que ser sempre, tá? Volta devagar. Dá até a câmera, menina, um pouquinho. Cadê a dorso e flexão do pé, todo mundo? Vamos até o 15. Subiu um. E voltou. Neide, cuidado que você tá fazendo isso aqui, ó. Você tá fazendo rotação do quadril e a perna tá subindo assim. O joelho e o pé precisam subir na mesma altura. Vai. Melhorou. Três e desceu. E solta o ar sobre o quarto. E desceu. Crescendo o bumbum lá pra frente. Sobe cinco. E desceu. Sobe sete. Pai seis. E desceu. E sete. Desceu. Empulga o chão, meninas. Com a perna de baixo. Oito. Desceu. Solta o ar pra subir nove. E desce devagar. E dez. Desceu. Só mais cinco, hein? Contagem regressiva. Cinco. Voltou. E quatro. E quatro. Voltou. E três. Voltou. Bem melhor, viu, Neide? Dois. Voltou. Tá fazendo arreglar um pouquinho só. E a última. Fica lá. Ficou. Fica aí. Aperta a perna de baixo no chão. Balancinhos. Um. Bora. Dois. Três. Quatro. Segura o xixi. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Baixa tudo. Devagar. Excelente. Já. Essa mão que tá no chão, ela já empurra o chão. E a gente já sobe. Pra trocar o lado. Isso. Apoia aí bem. Puxa bem as duas coxas pro peito. O bumbum de cima cresce pra longe. Pra criar aquela cintura pequenininha aqui embaixo. Os pés estão com o calcanar crescidos pra longe. Em dorso e flexão. E foi. Empurra o chão com a perna de baixo. Enquanto vai abrindo a perna de cima. Isso. Fica aí. Empurra mais aí o chão com a perna de baixo. Mais, Thaís. Mais. E volta devagarzinho. Tá? E vamos. Quinze. Começou agora. Subiu. E volta devagar. Quando subir. Quando subir, solta o ar segurando o xixi. Dois. E voltou. E três. Voltou. Quatro. Voltou. E cinco. Puxa com a perna de baixo mais, gente. Seis. Sete. E oito. Nove. E dez. Só mais cinco, meninas. Regressivo. Cinco. Voltou. Quatro. Voltou. Três. Voltou. Dois. Voltou. Lembra que a última a gente fica. A última ficou. Fica aí. Balancinhos. E um. Dois. Três. Quatro. Empurra. Vamos da perna de baixo. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Volta devagar. Ficou aí. Empurra o chão com a mão de baixo. E vai subindo. Passa as pernas para o outro lado. Apoia a mão. E vai descendo. Tchau.